Olá! Quem se preocupa com nutrição e bem-estar sabe que a Herbalife nasceu com o compromisso de mudar a vida das pessoas. E é isso que a empresa tem feito ao longo de mais de 30 anos de história. Além de promover, através de seus produtos, uma nutrição equilibrada, um estilo de vida saudável e ativo, de patrocinar atletas, mais de 100 equipes e eventos no mundo todo, a Herbalife representa uma oportunidade de negócios desde que foi criada em 1980. Ao fundar a Herbalife em Los Angeles, na Califórnia, o americano Mark Hughes reescreveu a história das vendas diretas. Uma pessoa com perfil mais empreendedor, mas sem recursos para abrir o próprio negócio, podia se tornar um distribuidor independente dos produtos da empresa. Desde então, o modelo de negócio adotado pela Herbalife tem se mostrado um modelo transparente e consagrado. Não é à toa que o mercado de vendas diretas está entre os três maiores do mundo. Como em todo negócio, você tem numa ponta o fabricante e na outra o consumidor final. No modelo de negócio Herbalife, entre uma ponta e outra, você tem distribuidores independentes, que além de ganharem com a revenda dos produtos, tem a possibilidade de fazer renda complementar ao montar uma organização com novos distribuidores que farão o mesmo. Mas uma coisa é essencial. Para ver ganhos, é preciso que tenha a venda. Sem ela, nada feito. O distribuidor independente não recebe nada somente porque recrutou novos distribuidores. E isso faz toda a diferença. E vai além. As oportunidades de negócio são iguais para todos. O ganho de seus distribuidores independentes é proporcional ao esforço. Se houver interesse, o distribuidor independente pode convidar outros distribuidores para esse modelo de negócio. E mais, caso desista da atividade, o distribuidor tem a garantia de que poderá devolver o produto à companhia em até 12 meses. Uma empresa como a Herbalife gera e recolhe impostos, cumpre e difunde preceitos éticos e de conduta. Investe em treinamento. E para garantir a segurança e a qualidade de seus produtos, investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento. Os produtos da Herbalife estão em linha com os princípios científicos sobre nutrição. Além de médicos e cientistas, a Herbalife também conta com o Laboratório Celular e Molecular Mark Hughes, que faz parte do respeitado Centro de Nutrição Humana da Universidade da Califórnia, a UCLA. O laboratório apoia o desenvolvimento de pesquisas científicas avançadas sobre nutrição humana. Tudo isso fez da Herbalife uma empresa com uma longa e sólida trajetória no mercado e que é associada à Federação Mundial das Associações de Vendas Diretas e também à Associação Brasileira de Vendas Diretas. Com mais de três décadas de história, a empresa, que é a líder global em produtos para controle de peso, conta hoje com milhares de distribuidores independentes ao redor do mundo, estando presente em quase 90 países. E o que a imensa maioria dos distribuidores independentes de qualquer parte do mundo tem em comum? Além de terem um valioso contato pessoal e direto com os seus consumidores, eles são, antes de tudo, apreciadores e fazem uso dos produtos que vendem. 73% dos distribuidores independentes da Herbalife entraram no negócio motivados em primeiro lugar pelo desconto que teriam nos produtos que eles próprios consumiriam. 23% para complementar a renda e 4% se juntaram à empresa com o objetivo de transformar as vendas na única e principal fonte de renda. A chave para entender o sucesso da companhia é simples. Está na qualidade dos produtos que ela oferece, no compromisso constante de inovar e incentivar um estilo de vida saudável e ativo ao maior número de pessoas. E de transformar vidas. Assim é a Herbalife, uma empresa global de nutrição que comercializa produtos desenvolvidos cientificamente, através do sistema de vendas diretas multinível, de forma ética e transparente. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.